Olha, uma mototaxista ficou ferida depois de ser atingida por um carro no centro de Jaboticabal. Uma câmera de segurança flagrou o acidente. A motorista que causou o acidente não respeitou a sinalização e fugiu sem prestar socorro. Veja. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança. A mototaxista foi atingida pelo carro no cruzamento da rua São Sebastião com a 13 de maio, no centro de Jaboticabal. Veja de novo. A motorista do carro não para no sinal vermelho, bate na moto e vai embora. A mototaxista ficou com ferimentos em várias partes do corpo e gravou um vídeo para falar sobre o que aconteceu. Na segunda-feira, no dia 17, sofri um acidente de moto, no qual a moça passou o sinal de par e colidiu com a minha moto. E ela simplesmente se evadiu do lugar, não me socorreu. Daniela, de 42 anos, conta que foi socorrida por uma equipe do resgate e levada para a UPA, a unidade de pronto atendimento de Jaboticabal. Essa outra imagem mostra a motorista saindo do local do acidente. Ela se evadiu do lugar, dizendo que ia acompanhar com o carro dela até a UPA, não esperou os policiais. Enquanto eu estava na emergência, ela chegou a entrar na UPA. Só que aí, quando ela viu os policiais chegando, ela se evadiu, falando que ia chamar o marido e não voltou. Até agora, publiquei nos jornais, publiquei em todos os lugares, ela não deu a cara, ela não se manifestou. Ela registrou o boletim de ocorrência e mandou um recado para a motorista. E eu queria pedir para essa pessoa, que eu não sei quem é, porque a UPA não quis me fornecer a câmera, para ela ter coração. Ela deve ter filho? Ela tem alguém? Ela já passou por isso? Um dia ela pode passar e pode precisar, como eu. Estou precisando. A mototaxista não tem condições de pagar o conserto da moto. Então eu peço encarecidamente para ela colocar a cara dela, me procurar, a gente entrar num acordo, porque eu dependo da moto. Eu sou mototaxista, eu estou toda machucada. Poderia ter acontecido pior, porque eu estou recente operada. Faço tratamento em Ribeirão. Então, por favor, moça, tenha coração, tenha dignidade, porque você foi uma monstra, você foi. Por favor, dê suas caras e ajuda. Arruma minha moto, porque eu preciso dela para trabalhar. Daniela é mototaxista há 30 anos e, recentemente, fez uma cirurgia. Eu tinha feito uma estectomia total há menos de 30 dias e nem poderia estar trabalhando. Estava porque eu estava necessitada, porque eu tenho dois filhos para criar. Olha, é absurdo, tá? Você se envolveu no acidente, acontece. Agora você fugir de um acidente, aí você comete um crime, tá? Se alguém tiver qualquer informação sobre a identificação dessa motorista, na tela 190-181 ou 197, chame a polícia. Isso aconteceu em Jabuticabau.